Olá, sou o professor Fernando Leonidi e neste vídeo vamos ver como trabalhar com URLs amigáveis. É muito importante a gente aprender a trabalhar com URLs amigáveis por vários fatores. Um dos principais é ajudar nos mecanismos de busca. E como o nome está falando, é mais amigável, ou seja, é mais fácil para o usuário visualizar. Eu deixei alguns exemplos aqui em um bloquinho de notas. Aqui, por exemplo, são URLs sem uso de URLs amigáveis. Para alguns usuários, isso pode parecer até links maliciosos, sites com algum tipo de malware e assim por diante. Um link legal seria como esse aqui, por exemplo, o teste aqui. Então, seria http.exemplo.com.br, o nome do domínio, barra produtos, barra teste, ou então, barra produto, por exemplo, ou produto, por exemplo, e o mouse, ou 3. Então, isso é muito importante até para a gente poder criar servidores API, servidores que vão ser usados para serem consumidos. Então, é de suma importância aprender a manipular e trabalhar com isso. A gente vai focar só nisso, somente nas URLs amigáveis. A gente não vai fazer nada demais aqui. Isso vai entender como que funciona no PHP. Então, ou seja, é deixar URLs como essas, duas, para URLs como essas de baixo aqui. Então, vamos lá. O que eu fiz aqui? O que eu deixei preparado aqui? Um index, onde simplesmente tem um link para uma pasta chamada pages e um arquivo chamado home.html. Esse aqui é um CSS só para dar um espaço entre os links que a gente vai criando aqui. No page, onde tem as páginas, tem o home, que é nada mais do que uma div escrito home. Aqui é uma formataçãozinha para a gente visualizar um pouco melhor o que está acontecendo. Então, vamos lá para a página. Está aqui, não é nada demais. Está aqui o link. Então, quando eu clico em home, ele vai para a página home. Beleza. Se vocês repararem aqui na URL, a gente tem alguma coisa também onde ajuda as URLs amigáveis. Por exemplo, aqui eu estou vendo o seu usuário, quem navegar na sua página, está vendo a estrutura das suas pastas. Então, ela sabe que dentro do seu servidor raiz tem uma pasta chamada pages. E dentro dessa página aqui tem o home. Se tivesse aqui, por exemplo, produtos e outras pastas, também ele vai sabendo disso. E com o URL amigáveis, a gente pode colocar outros nomes e fazer outra estrutura. Então, ajuda também um pouco na segurança. Então, beleza. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai vir aqui no index. E aí, o que seria o certo? Eu criar vários links para várias páginas. Porém, vamos já fazer usando a URL amigável. E antes disso, eu tenho que, de alguma maneira, direcionar tudo que for digitado na minha página. Tudo que for chamado na minha página aqui. Por exemplo, qualquer coisa que vier assim. Em vez de dar não encontrado, que ele direcione para o home. Para esse arquivo aqui, para o index. E o index vai direcionar para o home. Então, como que a gente faz isso? A gente vai criar um arquivo na raiz. Na raiz do seu sistema. Você vai criar um arquivo oculto. Como que é arquivos ocultos? Esses arquivos ocultos são do Linux. Então, eles começam sempre por ponto. O nome do arquivo é ht-axis. Esse arquivo é referente ao Apache. Então, são configurações ou modificações que você vai fazer no Apache. Que regras que a gente vai colocar? A primeira regra que a gente vai colocar, a primeira linha, é uma linha que a gente está falando que a gente vai ligar a reescrita da maneira com que ele lê as URLs. Depois, a gente vai colocar duas condições. A primeira condição é referente a quando não for arquivo. Então, a condicional é não é um arquivo válido. Ou seja, esse arquivo não existe. E a outra regra vai ser se a pasta não existir. O não aqui é de negação. Então, se o arquivo não existir e a pasta não existir, aí a gente vai criar a regra para isso aí. E a regra é essa aqui. Na descrição do vídeo, eu vou deixar o link para a documentação de como criar esse arquivo. Mas isso aí, a gente não precisa decorar. É praticamente padrão isso. Então, aqui o que está falando? Uma nova regra para a reescrita. Onde eu estou fazendo aqui uma rejex. Uma estrutura de expressões regulares. Onde aqui está falando o seguinte. Aqui deveria ter o início. Então, eu estou falando que tem que iniciar com isso. E tem que finalizar com isso que eu vou falar aqui dentro. Então, isso aqui é início. E esse aqui é fim da minha URL. O ponto significa qualquer coisa. Ou seja, qualquer carácter. Pode ser A, B, cifrão, espaço, qualquer coisa. O ponto significa qualquer coisa. E o asterisco significa que pode não ter o que vem antes dele. Ou seja, o ponto. O ponto pode ter quantas vezes ele quiser e pode não ter. E o parêntese é para agrupar ele. Ele quer dizer que isso aqui tudo é um grupo. Tudo isso aqui é um grupo. Então, beleza. Então, quando ele pegar qualquer coisa, em outras palavras, na URL. Em outras palavras, isso aqui está falando de qualquer coisa da URL. Depois do domínio, né? Ele vai direcionar para o arquivo chamado index.php. Então, qualquer coisa manda para o index.php. Só que aí eu vou mandar com uma variável. Essa variável é importante, porque nessa variável vai estar a minha URL. Aí eu vou falar para ele. Criei uma variável chamada URL. E eu vou pegar por get, né? E deixe ele igual a cifrão. O que significa cifrão? Cifrão significa primeiro grupo. Então, esse parênteses aqui está falando primeiro grupo. Se eu tivesse outra expressão aqui, como, sei lá, procura de A a Z, aí eu estaria... Seria o segundo grupo, tá? Então, eu quero só o primeiro grupo. Se eu tenho um grupo mesmo, então seria esse cara aqui. Então, em outras palavras, qualquer coisa... Quando digitarem qualquer coisa na URL, direciona para o index e coloca dentro de uma variável chamada URL, o conteúdo que foi digitado, tá? Isso aqui em coxete significa que ele é no case aqui, ou seja, ele não vai ser case sensitive, né? Beleza, a gente pode pôr até outra estrutura aqui, vírgula L. O L quer dizer que vai ser o final. Não vai ter mais estruturas abaixo disso. Isso é até legal colocar, caso alguém consiga, de alguma maneira, injetar informações aqui. Ele podia reescrever coisas aqui, até redirecionar para algum site ou outro domínio, tá? Então, vamos salvar. Vocês vão ver que já vai mudar só isso. Já vai mudar o jeito do meu site agir, ó. O home continua normal, tá? Só que agora, se eu digitar algo aqui... Ele não vai... Ele não dá mais página não encontrada. Então, olha a URL que eu estou digitando aqui, ó. Ó. E ele não vai dar página não encontrada, ó. Porque ele está direcionado para o index. Beleza, então, agora o que eu vou fazer com o PHP? Eu pego o que ele está... O que ele está digitando na URL. Então, ó. Vamos agora para o meu arquivo index. E aqui eu vou abrir um PHP. Para a gente poder pegar essa URL, né? Então, o que a gente vai fazer? Então, o que a gente vai fazer? Esse é o rei ali para mim. Então, vamos ver ali. Então, se eu digitar qualquer coisa aqui... Ó, o que ele vem? Qualquer coisa digitada. Então, se eu digitar aqui produto... Ele vai vir produto. Se eu digitar produto... Barra promoção, promoção, vamos supor. Aqui, ó. Produto barra promoção. Show de bola. Então, agora o que falta fazer aqui, né? Se ele não digitar nada, né? Se ele não digitar nada, vai dar um erro porque o arquivo está sem valor nenhum. Não teve o get, né? Na verdade. Não direcionou. Então, o que a gente faz? A gente pode simplesmente colocar aqui um... Isso aqui dentro de uma variável, tá? Eu vou chamar a variável de rota. Ela vai receber esse get aqui, tá? Então, eu vou ver o que está na rota aqui, tá? Como a gente já viu, ele deu um erro quando está vazio. Então, eu vou colocar aqui. E se ele não tiver nada, ele sempre vai para o home. Tá? Já vou falar que ele vai para o home. Então, se ele não tiver nada, ele vai dar para o home ou então vazio, por enquanto, né? Porque a gente não tem nada aqui. Então, vamos dar um F5 aqui. Beleza? Vazio. Então, se eu digitar aqui produto, produto não, vou colocar aqui professores, por exemplo. Ele escreveu professores aqui, professores barra TI barra DS. Então, está aqui, professores TI barra DS. Vamos aumentar aqui para a gente ver melhor. E se eu não digitar nada, só o nome do site, aí vai dar vazio, não vai dar mais erro. Então, show de bola. Então, beleza. Então, o que a gente vai fazer agora? Vou deixar esse VAR Dump ainda aqui, nos atrapalhando, só para a gente ver o que a URL está trazendo, o que essa rota está trazendo para a gente. Então, o que eu posso fazer? Posso dar um include, né? Um include. Posso dar um include na pasta pages. E pedir para abrir, por exemplo, o home. Home.html. Só para a gente testar primeiro. E depois a gente faz para ele pegar a URL. Então, beleza. Aqui ele está sempre trazendo o home, por isso que deu esse problema aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer? Ele não vai sempre trazer o home, ele vai sempre trazer a nossa rota, o que foi digitado lá. Então, vamos colocar aqui, em vez de home. Vamos colocar a variável rota. Então, como a pessoa vai digitar na URL home, por exemplo, aí ela vai para a pasta home, vai para a pasta pages, arquivo home.html. Então, vamos lá. Então, se eu digitar aqui, ó, home, ele foi para a pasta home aqui, tá? Se eu não digitar nada, aí ele vai dar erro porque está vazio, né? E vazio, é... Vazio não é uma pasta que existe aqui, né? Então, a gente pode fazer que sempre ele vá para o home, quando não for digitado nada. Então, se não for digitado nada, vai para o home. Tudo bem? E já está praticamente pronto nos seus URLs amigáveis. O que falta aqui é o link, né? Então, esse link, em vez de falar que ele vá para a pages home, a gente vai falar simplesmente para ele ir para o home. Só para o home. Vai para o home e acabou. Então, vamos dar aqui um CTRL F5. E vamos clicar aqui no home. Beleza, está vindo para o home aqui, olha, ele direcionou para cá. Se eu colocar outras páginas, como, por exemplo, vamos colocar aqui... Profiling. Ou professores que sejam, vamos supor que um site vai dar erro porque a página não existe, né? Bom, vamos arrumar alguns erros, então. O primeiro erro que vamos arrumar vai ser referente a ele digitar alguma coisa que não existe. Aí, ele vai tentar ir para esse nome, .html, que não existe. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode verificar antes se a página existe. Então, a gente pode pegar esse endereço. Eu vou tirar esse barulho daqui já. Dá um if, se é file exit, né? Se existe, se esse arquivo existe, então, a gente pega e executa esse aqui. Se não, ele não faz nada. Então, vamos colocar aqui e ver. Dá um CTRL F5, está home, professores, alunos. Se eu digitar qualquer outra coisa que não exista, ele fica na página atual que é o index, né? A gente poderia até mandar ele para uma página de erro, que a página não existe, alguma coisa assim. Está bem? O outro erro que a gente tem, que na verdade não é bem um erro, mas é assim. Por exemplo, eu vou digitar aqui home barra perfil. Vamos supor que a minha estrutura é assim. Dá um enter. Ele não está pegando nada, porque ele está procurando um perfil que não existe. Mas imagina se eu quisesse uma estrutura assim e quisesse pegar o home e o perfil. Ou, por exemplo, poderia ser assim, professores, o primeiro cadastro dos professores. Ou alunos, o primeiro cadastro dos alunos. Então, eu teria que pegar isso e isso, colocar cada uma variável. No nosso exemplo, em uma página simples, assim, uma página, sem ser um sistema, não vamos precisar dessa estrutura de barra, talvez, né? Mas como que eu faria para fazer isso? Eu tenho que formar ele em um array. Então, vou dar um explode aqui. Eu vou usar a barra como separador e ter esse cara inteiro aqui. Então, se ele me trazer alguma coisa, beleza. Se não, ele vai me trazer home. Home vai ficar em um array só. Como essa rota agora vai ser um array, eu tenho que colocar aqui a primeira posição. E aí, dependendo do que eu estou fazendo, eu pego a próxima posição, que é a posição 1, para pegar, por exemplo, o id, por exemplo, como a gente tinha falado, né? Então, agora eu vou dar um bar dump de novo aqui, só para a gente ver. Não deve ter apagado, né? Rota. E só para a gente visualizar, olha como que está agora. Então, em uma posição está aluno, em outra posição está home. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, aluno, perfil, perfil, alunos, barra, notas. Notas, sei lá, segundo semestre. Então, estou conseguindo pegar todos os níveis aqui de uma estrutura um pouquinho mais elaborada, vamos dizer assim. Para essa página, a gente só precisa do primeiro nível, mas já está pegando também, né? Alunos, professores, e está fazendo a rota certinho. Então, beleza. Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, aguardo vocês na notícia. Valeu! Então, vamos lá.